Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de banco-cama, banco-cama da Kombi. Existem bancos-camas aí, é a armação, e nós vamos falar é disso. Mas antes, eu quero dizer mais uma vez para vocês que nós estamos em Conselheiro Lafayette. Quem está acompanhando o canal aí, os vídeos antigos, sabe que nós estamos aqui fazendo um trabalho de restauração de obras de arte. E eu estou aqui na frente dessa igreja, que chama Matriz Nossa Senhora da Conceição, aqui em Conselheiro Lafayette. Uma construção de 1733, olha só quantos anos, hein? Muita coisa, na verdade. É a construção mais antiga da cidade. A cidade tem cerca de um pouco mais de 130 mil habitantes. E aqui dentro dessa igreja, estão os restos mortais do barão de Pouso Alegre e também da baronesa. E também tem as cinzas do patrono da cidade, Lafayette Rodrigues Pereira. É, quer ver? Agora, você que está chegando no canal, é novato aqui, você está no canal Corrida Rústica pela Estrada. Eu sou o Vanuti Júnior, nós vamos para a vinheta agora. E lá dentro da Kombi eu vou explicar para vocês a respeito do banco cama. Qual que é o melhor banco cama para a Kombi Home? Vamos tirar essa dúvida? Vamos para a vinheta então, daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Voltei, voltei, nós estamos hospedados em um local, um apartamento lá, é um apartamento, e não tem como entrar a Kombi, é, fica meio alto, eu coloquei ela aqui no estacionamento, tá guardadinha aqui, até o dia 10 aí nós devemos sair, tá aqui. A Kombi Pipoca, e agora vamos tratar do assunto, é, vamos lá falar de banco, qual o banco cama mais adequado para uma Kombi Home, isso vai depender do teu projeto, isso mesmo do teu projeto, na nossa Kombi nós colocamos aquele West Kombi, ou Veste Kombi, do jeito que você preferir aí pronunciar, é um banco que é bem trabalhado, A estrutura dele é bem trabalhada, então é um banco que acaba tendo aí um valorzinho um pouco mais alto, também né, toda armação, todo trabalho que é feito, tem que ser. E tem, existe aquele banco também, que muitas pessoas usam, que é o Rock and Roll Badge, não é verdade? Ah, um pouco mais, o valor um pouco mais baixo, porém é menos ferragem, agora tem a diferença de um para o outro. O Rock and Roll Badge, o que que acontece, vou até tentar achar uma imagem, vou colocar para vocês aí, se eu conseguir, ele tem a questão dessa parte aqui, ó, debaixo do banco, que faz essa, esse acabamento, ele fica um cortezinho aqui, e um outro cortezinho bem aqui, por quê? Porque tem uma ferragem que precisa pegar nessa parte e passar aqui, para poder abrir o banco. Eu consegui um vídeo do meu amigo Pedro e da Marjorie do canal Popcorn Emotion, olha só o que ele fala. Eu coloquei as travas aqui, ó, de ambos os lados, ela desce e trava ali para ele não correr para frente, né, só que eu vejo que com o peso do corpo aqui atrás, ainda força, força bastante essas bandeirinhas, correios que até elas arrancaram. Estou pensando em colocar uma tramelinha aqui também, para ajudar ainda mais nesse, né, nesse encosto ficar firme. Teve que fazer uns cortes, ainda tem que fazer uns remendos aqui com cola, fiz uns cortes, ele ficou bem pequenininho, os cortes, que é o, essa peça que chegue aqui, né, as duas tramelinhas. Um detalhe, ainda no formato cama, como é que ficou, faltando só a madeira lá de trás. Grande abraço e até a próxima. Já o banco da Westcombe, já não tem esse problema, fica o acabamento todinho inteiro, olha aqui, ó, sem o cortezinho. E a estrutura, bem diferente, olha só isso, olha o tanto de ferragem que tem aqui, tá, a pintura, aquilo ali, aquilo de lá, ferragem do lado de cá, tá vendo, ó, do lado de cá. Então ele é bem diferente. E tem uma questão também, no Westcombe, Westcombe, você pode fazer o que nós fizemos na nossa Kombi. Nós vimos na Kombi de um casal amigo nosso, o Luiz e a Fê, inclusive nós usamos a mesma tapeçaria, tá, que isso aqui é um Captiva Beige, diamantado, que você compra aí pelo Mercado Livre. Nós compramos, ó, esse modelo, tá, o Liso e esse também com esse trabalho aqui, inclusive pra traseira também. Fizemos aqui uma espuma, colocamos uma espuma de 11 centímetros, você vai falar, mas isso tudo, sim, 11 centímetros. E fizemos tipo um estofado, olha, o acabamento ficou diferente. O que que aconteceu? Nós embutimos, nós embutimos a madeira. Olha ali, ó, como é que ele fica. Então se eu quiser pegar essa aqui, tirar, igual o pessoal tira, descola, descola, e colocam geralmente, é, aquele negocinho pra ele não ficar escorregando quando vai deitar, senão fica andando. A pessoa coloca o velcro, né, tanto aqui como ali, no banco. É, não tem essa necessidade, o nosso tá todo embutido. E o trabalho da tapeçaria tem que ser bem feita, não é apenas embutir a madeira, tem que colocar um negocinho aqui. E nós usamos, inclusive, a densidade, tá, do nosso, a nossa espuma é 45. Porque a nossa cama, na nossa casa, eu e minha esposa estamos acostumados, é densidade 45. O pessoal usa muito a 33. E isso também é uma escolha tua, você que vai fazer o seu projeto. Ficar colocando muito, né, menos densidade vai ficar muito fofo. Isso vai depender de você, que futuramente pode dar problemas aí corporais. Então, assim, o nosso banco foi todo embutido, tá, com madeira e tudo, e fixo no banco. Se você for colocar alguma madeira debaixo disso aqui, nós colocamos o negócio da Kombi, ali, ó. Nós colocamos aquilo ali, ó, que era da Kombi. Eu cortei, coloquei isso. Mas tem gente que gosta de colocar um compensado naval, ao invés de 10, né, 10 milímetros, cara, 1 centímetro, ali de baixo. Você tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, se você for usar a espuma do banco, do banco cama aqui, de 11 centímetros, tô te dando uma ideia, que é o meu caso. Aquela espuma ali vai ter que ser de 10, por quê? A West Combi, o Fábio lá da West Combi, ele projetou isso aqui pra quando você abre, tá, ele é fácil de instalar, não tem muita frescura, você abre. Ele vai ficar certinho com a traseira da lata da Kombi do maleiro. Então, se você enfiar um compensado naval de 10 milímetros embaixo, 1 centímetro, aquele ali, aquela espuma de lá, traseira, vai ter que ser de 10, pra poder somar com o compensado naval ficar com 11. E aqui vai ficar com 11, aí vai ficar tudo nivelado, perfeito. Se você for fazer isso aqui, por exemplo, com 7, né, a espessura aqui, 7 centímetros. Você vai ter que fazer aquela ali com 6 centímetros, se você colocar um compensado naval embaixo de 10 milímetros, no caso 1 centímetro. Se for um de 15, você, então, ou seja, você tem que tirar, tirar dali, porque você tá colocando alguma coisa embaixo. Aí vai ficar tudo niveladinho. Deu pra entender? É coisa fácil, é só fazer a conta, não tem nenhum problema, você é bom de conta. E aí vai ficar tudo perfeito nivelado. Deu pra entender? Se você não for colocar nada, aí sim, vai ser 11 centímetros ali, 11 centímetros aqui. Tá ok? Mas como eu coloquei um negócio lá que tem 1 centímetro, então tem que fazer essa adaptação. Ah, e o Rock'n'Roll Bad, Vanuti? Eu vou conseguir também fazer essa, embutir também a madeira junto com a espuma e tudo e ficar bonitinho assim? Negativo, não. Aí vai ser a madeira aparecendo aqui, a madeira aparecendo aqui, e aí você vai fazer isso aqui separadamente, e você vai vir colocar ele aqui e colocar o outro aqui. Com o Rock'n'Roll Bad não tem como, porque ele tem um monte de parafuso, um monte de coisa colocada naquelas hastezinhas que ficam debaixo do banco, e aí não vai ter como você embutir. Negativo, não tem como. Então fica aí como dica, tá? Se você quer fazer um banco embutido como o nosso, espuma, madeira, tudo dentro aqui, compra aí a estrutura, o banco da West Combi, que vai ficar show. Show de bola. Inclusive vou deixar algumas imagens aí pra vocês verem aí de outros bancos. Tudo embutido, é. Chegou a hora de abrir o banco pra vocês verem aí como que fica. Banco aberto. Só deitar e dormir. Aí, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês mais uma vez na escolha aí do melhor banco para a tua Kombi. E aí, se você for embutir, West Combi. E é um banco excelente, que inclusive você fica com espaço ótimo ali embaixo. Se você não for embutir, aí você tem a opção de usar um rock'n'roll bed, porém, vai ficar com um cortinho ali embaixo, é pouca ferragem, por isso é mais barato. Esse aqui tem uma estrutura que é fora do normal. Além de nos proporcionar um acabamento excepcional. Olha só. E o espaço que você tem aqui com a sua elétrica, ou se você for fazer algum baú, alguma coisa, fizer uma elétrica num lugar diferente. Tá aí, tem espaço que não acaba mais. E você que tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva. É de graça. Você não paga nada se inscrever em canais do YouTube. É totalmente de graça. E acompanha o nosso conteúdo. Abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E, ó, detalhe. Não se esqueça de assistir o vídeo que nós vamos deixar também aí no final, do lado de cá. Vai ter um negocinho amarelinho, preto, uma setinha fazendo assim. E o vídeo vai estar ali. Valeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho